Como assim o vilão de Os Incríveis 2 é uma pessoa no filme, mas no kit oficial da Lego é outra absolutamente nada a ver? Pois é, vamos tentar entender essa treta muito louca que tá rolando aí, porque eu tentei pensar sozinha e eu sinceramente não cheguei a nenhuma conclusão. Então eu quero expor isso aqui pra vocês e ver se alguém consegue... se alguém sabe o que aconteceu, porque eu tô tentando pensar há dias e sozinha não rolou. É óbvio que esse vídeo tá recheado de spoilers importantes de Os Incríveis 2, especialmente sobre o vilão, quem ele é, o que ele faz. Então se você ainda não viu o filme e não sabe nada do vilão, confia em mim, confia no que eu tô te dizendo. Bota esse vídeo na aba de assistir mais tarde e volta aqui depois, porque nesse momento isso não vai te acrescentar nada, tá bom? Mas se vocês são fãs dos spoilers e querem saber por que diabos isso merece um vídeo, é só vir comigo. Sejam bem-vindos, eu sou a Fernanda Schmold, se você está assistindo o Sugar Rush. Aproveita que você tá aqui, já bota o dedão no like, se inscreve no canal e aperta o sininho se quiser receber mais vídeos como esse. Tá indo pra Orlando e precisa de ingressos pros parques, cruzeiros, jogos ou aluguel de carro? Agora o Sugar Rush tem parceria com a Orlando Tickets Online. Te garanto que com a gente você vai encontrar os melhores preços e vantagens pra sua viagem. O link tá aqui embaixo na descrição pra vocês. Ah, e se você quiser ajuda ou então comprar um roteiro totalmente personalizado pra sua viagem, é só mandar e-mail pra esse endereço que tá aparecendo aqui. Fechou? Bora pro vídeo! Eu também faço live toda sexta-feira às 8 horas da noite lá no Instagram, então se você quiser conversar ao vivo comigo, o link vai tá aqui embaixo no box de descrição. Tá, qual é a dessa treta então? Lá no inicinho de abril, um youtuber americano chamado Jace Deal conseguiu comprar os 3 kits da Lego Junior oficiais dos Incríveis 2 pelo eBay, bem antes deles terem sido lançados oficialmente pro público. Tem 3 kits, um com o escavador, outro com as crianças e a Brick, que é uma das heroínas novas, e esse terceiro aqui da mulher elástica perseguindo o hipnotizador, que é o objeto do nosso estudo hoje. Esse vídeo dele deu super o que falar, mas aí você pensa, cara, por que um boneco da Lego pode dar tanta treta? Bom, porque a máscara do boneco sai. E o Jace Deal tirou a máscara do boneco no vídeo dele e revelou quem era a pessoa embaixo da máscara do hipnotizador dois meses antes da estreia do filme, causando o maior furdunço. Teria a Lego, sem querer, deixado vazar o maior spoiler de Os Incríveis 2? Será que o milionário Winston Devor realmente é a pessoa por trás da máscara do hipnotizador? Pensando nisso e levando essa informação aí que vazou em consideração, eu criei a minha teoria que dizia que não necessariamente o Winston era o verdadeiro hipnotizador, porque eu acho que a Pixar não deixaria o personagem tão macar assim, pra maior parte da galera na internet já tá teorizando meses antes que o vilão principal seria ele. E, na verdade, eles ao mesmo tempo estavam escondendo uma outra personagem, que é a irmã do Winston, a Evelyn, que junto com ele, através dessa empresa de comunicações, tentam trazer os heróis de volta, né, e fazer com que eles possam ser legalizados. Então sim, eu achei que mostrarem ele diversas vezes seria um motivo pra Pixar tentar enganar a gente e focar a atenção de todo mundo no Winston pra, no filme, revelar que o hipnotizador, na verdade, era a Evelyn. Outra coisa que também bate com essa minha teoria é que, quando eles apresentaram os dois personagens nos sites da Disney, eles diziam que o Winston é um cara mega extrovertido, que é a cara da empresa, e a Evelyn é uma personagem mais tímida, mas ela que é responsável pelo desenvolvimento de toda a tecnologia de comunicação que eles vendem através dessa empresa. E a gente sabe que o hipnotizador é um vilão que aposta mais em tecnologia do que tecnicamente num poder que ele já tenha dentro dele, como é o caso dos heróis que a gente conhece, né, dos Incríveis e dos Gelados. E de uma certa forma eu acertei porque sim, no final das contas, a Evelyn Devor é a real pessoa por trás do conceito do hipnotizador. Apesar de sim ser um homem por trás da máscara que tava sendo controlado por ela. Só que é aí que começa a ficar bom. O Winston realmente não tinha absolutamente nada a ver com o hipnotizador, porque ele era um cara bacana e genuinamente queria trazer os heróis de volta. E ele não tá sendo usado pela Evelyn. Ele realmente acredita que os heróis fazem do mundo um lugar melhor. Enquanto a Evelyn meio que culpa os heróis por uma perda que os dois tiveram dos pais quando eles eram crianças. E se você quiser saber em detalhes como é isso, como funciona a relação dos dois, é só ver esse vídeo aqui que eu conto os spoilers dos Incríveis 2 e tem um bloco inteiro dedicado só a Winston e a Evelyn. E aí a Evelyn, apesar de sentir uma certa inveja da desenvoltura do irmão, né, dele conseguir vender qualquer coisa que ela cria, ela diz que ela cria, mas ela não sabe vender as coisas, ela nunca pensa em usar o irmão. Ela tem essa inveja, mas ela não quer prejudicar ele de nenhuma forma. Que foi o que eu meio que tinha teorizado que eu achava que ia acontecer. Que ela ia controlar ele, por isso ele estaria atrás da máscara do hipnotizador, mas que ele seria inocente. Só que no filme, não tem nada a ver. O hipnotizador aparece com forma humana uma vez só, e sim, é um homem por trás da máscara, mas ele é só um entregador de pizza inocente que foi controlado pela Evelyn. Então por que diabos é a cara do Winston que tá nessa máscara aqui da Lego? Isso vem me deixando realmente bem confusa, porque esse entregador de pizza fisicamente não tem nada a ver com um Winston. Que tem sobrancelhas e nariz marcantes que foram inspirados no rosto do Bob Odenkirk, que é o ator americano que faz a voz original desse personagem. É humanamente impossível confundir os dois, já que esse entregador de pizza tem cara de ter tipo 18, 20 anos, ele tem as feições não tão marcantes quanto as do Winston, e ele tem cabelo claro, então não tem como ser um personagem parecido com ele, não faz sentido. Realmente é a cara do Winston embaixo da máscara da Lego. O que diabos aconteceu? Esse kit da Lego mostra aparentemente uma tentativa de fuga do hipnotizador em um helicóptero através do telhado. Só que essa cena nunca chega a acontecer no filme. O mais próximo que acontece disso é quando a mulher elástica tá dando uma entrevista na televisão, aí o hipnotizador meio que hackeia a transmissão e avisa que ele tá sequestrando a embaixadora que tava antes dela falando na televisão a favor da legalização dos heróis. Nessa cena tem três jatos e a mulher elástica tenta invadir os três até achar a embaixadora e conseguir salvá-la. Só que aí quando ela chega no jato, que essa embaixadora e a equipe dela estão, ela chega até lá a sala de controle do jato, era o piloto oficial mesmo, que tava sendo só controlado por uma tela ali no painel de controle que tava passando aqueles brilhinhos da hipnose lá. Ou seja, não faz sentido nenhum. Que coisa mais louca, né? O que vocês acham? Porque eu sinceramente venho tentando pensar nisso desde que eu assisti o filme, há algumas semanas atrás que eu vi na cabine da Disney, então tem duas semanas que eu já vi esse filme e eu não consigo chegar a uma conclusão sobre isso porque não faz sentido. A primeira possibilidade que eu pensei é de que a Lego teria se juntado com o pessoal da Pixar, obviamente, pra desenvolver os kits que eles iam lançar e no momento que eles fizeram isso, a Pixar talvez estivesse considerando impor o Winston como hipnotizador, mas que depois eles mudaram de ideia e ninguém avisou o pessoal da Lego. Eu acho isso muito inviável. A outra possibilidade é de que o Zezé, usando seus superpoderes aí de teletransporte, foi pra uma outra dimensão onde o hipnotizador realmente era o Winston Devil e trouxe esse Lego de volta pra gente aqui e por isso que nada faz o menor sentido. Conta pra mim o que você achou dessa situação insana porque eu tô sinceramente sem entender o que tá acontecendo, então eu espero que algum de vocês tenha uma luz melhor aí pra mim. Não esquece de deixar o like aqui nesse vídeo, se inscrever no canal e apertar o sininho se você quiser continuar recebendo aí o meu conteúdo sobre Disney, animações e tudo relacionado a esse universo, tá bom? Obrigada pelo carinho pessoal, um beijão enorme, a gente se vê nos próximos vídeos e não se esqueçam, somos todos Geraldo. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho